O que está se passando Aguentar essas brigas tão banais Com palavras que abrem feridas Que não saram nunca mais Deixe o amor entrar no seu coração Vamos viver nossas vidas E cuidar das sementes da nossa paixão Lembro-me do beijo Do primeiro olhar Do primeiro olhar Quando me deixei por ti apaixonar O que está se passando Em nossas vidas Será que você não percebe O quanto eu te amo Ah, não dá mais Para aguentar Essas brigas tão banais Com palavras que abrem feridas Que não saram nunca mais Deixe O amor entrar no seu coração Vamos viver nossas vidas E cuidar das sementes da nossa paixão Lembro-me do beijo Do primeiro olhar Quando me deixei por ti apaixonar Deixe Deixe O amor entrar no seu coração Vamos viver nossas vidas E cuidar das sementes da nossa paixão Lembro-me do beijo Lembro-me do beijo Do primeiro olhar Do primeiro olhar Quando me deixei por ti apaixonar Deixe-me O amor entrar no seu coração E cuidar das sementes da nossa paixão O amor entrar no seu coração E cuidar das semen Quince O amor entrar no seu coração O amor entrar no seu coração O que é isso?